vai começar mais uma live de elixir vai ser a última vai ser a última sobre esse livro eu não sei se vai ter outros que dar trabalho essa rotina aqui tentar fazer uma live toda semana nem toda semana dá é um trabalhinho gravar live depois editar não sei se vou fazer de outro livro o último porque acabou o livro estamos no capítulo 6 e 7 e o capítulo 6 e 7 é o mesmo projeto então nessa parte do livro a gente constrói um projeto e a gente aprende ao mesmo tempo um pouco sobre mix um pouco sobre o ferramental do elixir constrói um projeto no livro projeto bem simples a gente vai executar esse projetinho aqui é um joguinho de RPG que você faz algumas escolhas e você constrói esse projeto durante o capítulo 6 e o capítulo 7 ao mesmo tempo que você aprende um pouquinho mais do ferramental do elixir que é o mix e você aprende um pouquinho também de protocolos behaviors e também aprende um pouco de error handling e e é esses são os dois últimos capítulos sobre o mesmo projeto então por isso que a gente vai fazer esse episódio para os dois capítulos porque é o mesmo projeto os exercícios são muito estão muito próximos o capítulo 7 por exemplo não tem um exercício o capítulo 7 é mais sobre o que você faz depois de ler o livro a gente pode eu posso reservar uns 10 minutinhos aqui antes de acabar a live para a gente conversar o que você pode fazer depois de assistir todas essas lives ou depois de terminar de ler o livro e quais são os próximos passos então o capítulo 7 ele fala bastante sobre isso então vamos aí vamos ver os assuntos os assuntos eu vou colocar aqui o código o código não está aqui dá para ver sim oi é então tá primeiro como é que funciona esse programa aí do capítulo 6 e 7 o projetinho o que ele faz ele com esse comando aí aqui ele fala é o joguinho da Duja Crawl você vai explorar uma dungeon ele fala você acordou numa caverna cheia de monstro uma maçomorra cheia de monstro você precisa sobreviver e achar saída tal que o jogo aí você pode escolher seu herói ou sua heroína o jogo não se importa você escolhe aí seu herói ou sua heroína aí você pode ser um knight que é o que é o personagem que dá mais tem mais pontos de vida você pode ser uma wizard que é o personagem que dá mais tem pouca vida e mais dá dano maior você pode ser um rogue que é um personagem que tem mais tem uma vida entre o cavaleiro e o wizard mas o dano dele tem uma variabilidade muito grande então por exemplo vamos escolher o doido vamos escolher o mago ou a maga opa errar ah o wizard tem um ataque forte que eu expliquei né vamos confirmar aí ele fala você está indo para a próxima sala beleza aqui mostra sua vida e fala mais ou menos descreve como é que é a sala aí você tem as opções né está em uma sala aqui escura pode andar ou vasculhar a sala né vamos dar pra frente vasculhar pode ser sala aí você vai jogando né quero tirar uma soneca achar uma saída uhul é um jogo bem simples totalmente aleatório pode ser que você demore pra achar a saída pode ser que não pode ser que você ache inimigo pode ser que não é um jogo bem simplesinho você acha a saída só tem a opção de sair né achou a saída ganhou o jogo parabéns é um jogo bem simples ele vai a cada vez cada vez cada sala que você visita ele procura uma nova sala aleatoriamente e você pode ter algumas decisões que o jogador pode fazer ou a jogadora pode fazer e é isso então dependendo da sua sorte você pode achar a saída dependendo do 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 seu azar você pode acabar morrendo né a gente teve sorte e a gente saiu vamos tentar jogar de novo vamos ver se a gente achava um combate aqui ah agora a gente achou o inimigo aqui então o inimigo também vem vem aleatório tá então tem alguns inimigos na lista de inimigos aleatórios tem orc tem um goblin e tem um ogro né quando você encontra o inimigo a única opção que você tem é enfrentar aí aqui a gente enfrentou um goblin aí ele já rola os turnos aqui automático o jogador não tem opção aqui nesse caso nosso personagem ganhou do goblin aí o jogo continua são as coisas que podem acontecer no jogo então desde armadilhas ou achar item de cura ou achar monstro e ter que lutar por um monstro aí o capítulo 6 e o 7 vai tudo vai construindo esse joguinho e também aprendendo alguns conceitos de elixir quais são os conceitos desses dois capítulos o primeiro conceito que vem desses dois capítulos é o conceito de polimorfismo como assim polimorfismo não precisa ter tanto ao código se ele vai funcionar ou não é mais para exemplificar esse conceito de polimorfismo o que é polimorfismo né quando a gente fala de polimorfismo o que é isso é quando você faz uma função então imagina aqui uma função é sei lá executar por exemplo é a melhor função do mundo é uma função a gente quer a gente criou uma função a gente quer que essa função funcione com variados tipos de dados ou seja você quer fornecer uma interface única para algum usuário ou para um usuário ou para um desenvolvedor você quer fornecer uma interface única e essa interface única vai funcionar com qualquer tipo de dado que obedeça algumas regras ou não também pode ser que se não obedecer algumas regras vai quebrar vai funcionar mas a ideia é oferecer uma interface única que funciona com diversos tipos de dados então basicamente a função funcional basicamente é essa a ideia do polimorfismo e com isso o que que acontece ajuda você a simplificar muito o código em que situações ajuda a simplificar o código vou mostrar um exemplo aqui a gente está exibindo uma opção aqui percebam eu não estou muito preocupado o que que é essa opção é uma string é um número é uma struct é um map é uma dupla é uma lista não está muito preocupado aqui o que que é só isso aqui então meio que essa chavinha aqui abrindo com abrindo a chavinha fechando é uma interface né funciona com variados tipos de dados e simplifica muito o código e se eu não tivesse essa interface única aqui que funciona com vários tipos de dados o que eu teria que fazer teria que ficar ah se é uma lista faz isso se é um um número faz aquilo apresenta desse jeito se for uma struct faz de outro jeito mas se meus tipos de dados conseguem implementar essa interface fiz algum código que implementa essa interface esse código aqui fica muito simples e eu posso usar essa interface em outras partes do meu programa e tem que ficar repetindo esse mesmo essa condicional então perceba bem a condicional ainda existe né em algum momento aqui o compilador o programa não vai ter que verificar se for uma string faz isso se for mas está escondido entendeu você não precisa mais se preocupar com isso era o que se implementou uma vez você consegue reusar isso várias vezes e você não precisa ficar repetindo esse código toda hora então isso simplifica muito o trabalho e ajuda muito no reúso do código e em programação funcional em Elixir como é que qual que é o jeito mais básico mais fácil de fazer polimorfismo a gente já aprendeu que é com pattern matching ou com guard clauses como seria isso então imagina aqui eu fiz aqui módulo polimórfico aqui esse nome é só por ter o nome mesmo tá então você não precisa criar algo assim eu tenho esse nome e aqui quando eu quero eu quero que essa função execute seja polimórfico você pode usar pattern matching então se for data data né por exemplo aqui faça date faça alguma coisa né ah se não é um date não vai dar match nessa assinatura de função você pode vir aqui com a guard por exemplo ou um número o número é o integer aqui o tempo faça outra coisa né e assim eu posso colocando várias assinaturas de função definindo cada tipo de dado aqui e eu tenho de certa forma uma função polimórfica e funciona pra coisa caso simples funciona muito bem é mas qual é o problema dessa implementação é que ela não é extensível como assim se eu tô fazendo se eu sou uma autora ou autor de biblioteca eu quero empacotar isso e quero que outras pessoas usem essa biblioteca se eu fiz um módulo assim como é que essa pessoa imagina que sei lá um e-commerce ela tem um produto e ela quer adicionar um produto a estrutura de dados dela produto ou usuário ela também quer adicionar nesse nesse ela quer adicionar um comportamento ela também ela quer colocar o tipo de dado dela e não pode porque você criou empacotou compilou esse módulo já era você não muda mais a pessoa pode fazer um fork da sua biblioteca ela vai lá faz um fork dá um fork lá no github faz o download da sua biblioteca mexe no código fonte dela e coloca o tipo de dado que ela quiser ou dá um cloning coloca no projeto dela e isso não é prático isso não é legal esse jeito de fazer polimorfismo funciona muito bem para sua aplicação interna mas ela não é extensível você não consegue entender para outros projetos para outras aplicações então o que o Elixir oferece já que desse jeito funciona internamente mas a gente quer algo mais extensível algo que a gente possa estender aí que entra o protocols e o behaviors do Elixir que é o que você conseguir atingir polimorfismo mas de uma maneira extensível será que outras pessoas consigam estender aquele comportamento é muito parecido com aqui o de cima pode até chamar do mesmo nome se a gente quiser e aqui só define qual que é a função outros argumentos ela vai ter vai ter só um argumento só por exemplo pode ter mais normalmente é só um argumento mesmo quando é protocolo é basicamente isso só isso é só isso e aqui você definiu um protocolo é claro você pode você pode criar mais funções aqui dentro imagina que você quer um protocolo tenha 3 4 funções então quem for implementar esse protocolo tem que definir umas 3 4 funções por exemplo ou é e se pode colocar também alguns anotações de tipo para deixar um pouquinho mais explícito retornar aumentar melhor sei lá não importa quem implementar esse protocolo retornar uma string por exemplo vou comentar melhor assim que é um exemplo que você pode documentar quem for implementar esse protocolo define aqui alguma coisa tem que fazer essa função tem que retornar uma string no final não importa que tipo de data que veio aqui no final tem que retornar uma string e um exemplo bom aqui de protocolo de implementação por exemplo lembra que eu falei lá que aqui eu não estou me importando qual tipo de dado está saindo ali eu estou saindo imprimindo que nem doido porque que isso funciona por exemplo aqui no meu na minha struct aqui no meu tipo de dado aqui que é ação também tem outro tipo de dado aqui que é personagem a gente está implementando um protocolo do elixir que se chama string chars e o que que esse protocolo diz diz que se eu chamar uma função chamada toString então então aqui provavelmente essas chavinhas aqui por trás dos panos está chamando aquela função toString então se eu implementar essa função toString para a minha estrutura de dados aqui que é o personagem eu eu tenho que retornar uma string que eu estou retornando o nome do personagem e se eu retornei uma string ele vai ser imprimível né então se eu chegar aqui e tacar o personagem numa interpolação de string por isso você já sabe que essa estrutura de dados do personagem vai estar implementando esse protocolo e é rodar isso aqui e essa função funciona com qualquer tipo de é cuidado não precisa ficar preocupando se for personagem imprime o nome forma action imprime o label não precisa me preocupar com isso eu posso vir aqui só imprime a opção aí importa o que seja imprime aí o que que então essa é a utilidade de polimorfismo essa é a utilidade de protocolos qual que é a vantagem do protocolo é que tá vendo esse string chars eu não sou dono disso vem do elixir ou seja eu não posso ir lá e abrir o módulo kernel do elixir e colocar minha função lá dentro mas eu posso estender como esse toString funciona do kernel implementando esse protocolo então o protocolo ele deixa você estender a linguagem é qualquer implementação aqui dentro de um módulo uma struct né módulo se eu fosse fora do módulo imagina que eu tô fora de qualquer módulo né até implementar fora do módulo esse protocolo aqui eu quero implementar para string eu tenho que usar esse for usar esse for aqui e falar para que módulo ou que tipo de dado que módulo eu tô implementando esse protocolo aí eu vou lá eu sei que é uma string eu posso fazer se eu quiser aqui sabendo que o argumento que tá chegando aqui vai ser uma string poderia falar que é isso aí eu fiz a implementação desse protocolo na documentação do protocolo você consegue ver você pode fazer implementação de fallback você pode fazer implementação para n né as vantagens desvantagens então a gente acabou aqui protocolos e é e polimorfismo com protocolos mas tem um outro tipo de polimorfismo ah tem outro a gente não tá falando de tipo de dados né tá falando de outro polimorfismo que é com behavior é o behavior tem a mesma ideia de polimorfismo tipo polimorfismo só que é pensando em módulos então eu acho que muita gente confunde né behaviors e protocols então quando você tá pensando é quando a gente fala em protocolo a gente tá pensando em dados é structs strings integers esse tipo de dado provavelmente vai vir de algum usuário vai vir de alguma aplicação tá pensando nisso quando a gente tá falando de behavior a gente tá pensando em módulo tá pensando eu quero passar esse módulo pra esse outro módulo pra essa função eu quero passar esse módulo pra essa função eu quero passar esse módulo pra essa biblioteca eu quero passar esse módulo pra esse jameserver e onde é muito usado behaviors é muito usado junto com macros ou em jameserver de coisa então aqui é um exemplo de criação de um behavior antes de ver entender aqui a criação vamos ver um exemplo é como usar um behavior né aqui por exemplo vocês lembram do mix 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 né o mix é é o o nosso bundler quem é do ruby né é tipo um bundler misturado com rake quem veio do java é tipo maven quem veio de outras linguagens eu não sei eu não sei que é mas é tipo uma ferramenta que você pode executar tarefas você pode baixar dependência instalar dependência pode fazer um monte de coisa eu dou mais detalhes pode ler na internet de graça tem a documentação do mix por exemplo eu posso mudar esse comando aqui mix help e ele mostra todas as tarefas que tem que você pode optar etc 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 então tá mas se eu quiser adicionar uma tarefa nova né essas tarefas já vem do mix mas se eu quiser fazer algo novo né você pode implementar aí que entra o behavior o mix é uma coisa muito de desenvolvedor pra desenvolvedor desenvolvedora pra desenvolvedora é uma coisa que é um dado né esperando que você forneça algum módulo pra ele e ele vai executar aquele módulo então por exemplo aqui eu falei que o behavior tem muito a ver com também escondido dentro das macros né por exemplo então aqui ó nesse 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 módulo aqui do livro tá usando esse use mix task mix task e vai adicionar uns códigos pra gente aqui né adicionar um esse quando você vê um use aí é porque tá mexendo com o macro vai fazer umas pirofagia aí vai colocar uns códigos no seu módulo sem em teoria em teoria você não precisa se preocupar e pra que sua tarefa funcione tem que implementar uma função de behavior uma função de callback eles chamam também de callback que é implementar a função run aqui vem os argumentos que você passou então é uma tarefa de mix é igual linha de comando você pode passar argumentos tipo mix help sei lá uma coisa aqui eu passei um argumento pro help então nesse run vem uns argumentos eu deixei aqui sei lá porque eu não me preocupo com os argumentos também tem outras funções de callback que você pode implementar isso é uma coisa legal do behavior que você pode colocar callbacks opcionais ou callbacks obrigatórios se você precisa implementar ou não esse é o modo então aqui pra essa tarefa funcionar para o mix conseguir executar a minha tarefa que eu criei aqui chamada start eu preciso implementar isso aqui que eu chamo essa função startgame do meu joguinho e essa função startgame inicia o jogo ao implementar isso mix é capaz de rodar minha tarefa e ele é tão doido que ele pega o nome da sua task aqui chama start se eu rodar mix start aqui ele sabe que é esse módulo ele vai procurar o run o run e o legal do behavior é que o compilador ele consegue checar se você implementou ou não vou sair do jogo então isso me ajuda a saber se você está implementando o contrato corretamente aqui você pode também avisar documentar você está que essa função run ela é um callback você está implementando um callback então esse arroba é implementado e o compilador sabe e também se deixa mais claro para os usuários por olhar esse módulo está implementando uma função de callback e aqui é um exemplo depende da biblioteca tem outros behavior o jameserver por exemplo que é um behavior tem que implementar uns callbacks lá tal como é que você cria um behavior né por exemplo eu criei aqui um behavior chamado trigger você cria um módulo normal com qualquer outro e você coloca essa anotação aqui né callback e a assinatura da função né você espera de argumento quem for implementar isso aqui o que vai estar chegando de argumento e tem que retornar isso o gelador o dialyzer essa ferramenta chegam a checar pra você se você tá obedecendo o callback por exemplo aqui esse room trigger é aquela parte que mostra a quando o personagem entra numa sala mostra o incidente da sala e as opções Então, por exemplo aqui, está falando um módulo que tem uma sala com inimigo, implementando esse behavior aqui, o runTrigger, o runTrigger, porque são os callbacks, o callback é chamado run, aqui, estou implementando, então tem um personagem e uma ação, ação, sala, e aqui eu faço o que acontece, no caso aqui de um inimigo, tem uma batalha, o behavior fala que eu preciso retornar um personagem, um atom aqui, eu retornei o personagem, provavelmente eu tenho que retornar o personagem atualizado, então imagine aqui, na sala, o inimigo deu uma sova no personagem, deu umas porradas nele, então eu tenho que retornar o personagem com os pontos de vida dele atualizado, e aqui fala, os atoms aqui, o que acontece, se o personagem tem uma seguida em frente, por exemplo aqui no runEzit, o personagem saiu, saiu da dungeon, tem dois tipos só, forward, exit, se eu quisesse ser mais claro com esse behavior, eu podia colocar aqui, por exemplo, com essa anotação eu estou dizendo aqui, quem for implementar esse callback, só pode retornar saída ou forward, então, tipo, quem for implementar isso aqui, tem que retornar uma dupla com o personagem, e se o personagem saiu, continua seguindo dentro da dungeon, então eu posso deixar ainda mais explícito, ao invés de deixar um atom ali, posso deixar ainda mais explícito do que eu tinha esperado, o retorno de atom aqui. então é assim que você consegue definir um contrato para os seus behaviors, para os seus callbacks. Então é isso, esses são dois conceitos, tem mais algumas coisinhas que é discutida no capítulo 6, são os dois principais conceitos, que é protocolo e behavior. Então, lembrando, protocolos você vai usar com dados, com integers, strings, estrutura de dados, structs, etc, etc, etc. Quando a gente fala de behavior, a gente está falando de módulos, você quer passar o módulo para alguma coisa, você quer, você vai fazer uma macro, você está fazendo uma macro, mas só que essa macro não dá para fazer tudo, aí a desenvolvedora ou desenvolvedor tem que implementar algumas funções para aquela mágica toda funcionar, aí se define alguns callbacks, aí se torna o seu behavior. Então, o behavior é de módulos, protocols é dado. Beleza? Não se esqueçam disso, espero ter dado claridade, diferença de behaviors e protocols. Uma pergunta, você pode ter, seu behavior pode depender de protocols? Pode. Então, lembra daquele protocolo que a gente criou ali, genérico? Então, ao invés de eu depender aqui de personagem, eu posso falar, não, tem que vir, sei lá, tem que ter um, por exemplo, o enumerable, né, que é um protocolo para trabalhar com o módulo enum, né. Então, o enum, ele funciona com maps, funciona com listas, por quê? Porque tem um protocolo chamado enumerable. Então, por exemplo, se você não se importa se é uma lista, se é um map, se é uma dupla, você pode falar, não, se for qualquer coisa que obedece o protocolo enumerable e vai vir aqui. Então, você pode misturar os dois conceitos, você pode ir trabalhando com os dois conceitos, behaviors e protocols juntos. Um num... Às vezes não é um ou outro, às vezes você precisa dos dois. Então, deixa eu voltar aqui, né. Não vou ter estragado. É... Beleza. Então, encerrou essa parte aqui. Aí, capítulo 7. Capítulo 7 fala muito sobre tratamento de erro e funções puras e funções impuras. Então, primeiro, vamos entender funções puras e funções impuras. Então, vou mexer aqui, tá. Imagina que eu criei uma função, sei lá... Vou clicar por dois. Vai receber um número, né, esse número vezes dois. É... Isso aqui é uma função... É... Pura. Por quê? Porque, primeiro, ela... Essa função aqui, ela não tem nenhum... Side effect. O que é um side effect? Essa função, ela não acessa nada fora do escopo dela. Como assim, escopo? O escopo de uma função é baseado nos seus argumentos, tá. Então, essa função recebe um n, né, que provavelmente vai ser um número. E essa função trabalha apenas com esse name multiplicando por um outro número aqui, que é bem fixo aqui, tranquilo. Ou seja, ela não tá acessando mais nada além disso, além do argumento. Isso quer dizer que, se eu modificar o n, o resultado da função muda junto. Mas, se eu passar o mesmo n pra sempre, a função vai sempre vai ter o mesmo resultado. Então, se eu chamasse essa função aqui... Opa. Passa a função... 2. Com 2, sempre vai retornar 4. Eu posso rodar 3 milhões de vezes isso aqui. O resultado sempre vai ser 4. E se essa função é verdadeiramente pura, eu posso trocar isso por 4. Eu não troquei o significado do meu programa. Então, eu posso simplesmente apagar isso aqui. Colocar um 4. E o meu programa vai ter o mesmo significado. É... É... Isso... Ele chama isso de... É... Referential Transparency. Transparency. Alguma coisa assim. Que eu não lembro direito o nome do termo, mas quer dizer que... É praticamente essa... Essa utilidade, né? Quando sua função é verdadeiramente pura, Você pode trocar a chamada da função pelo resultado dela. Seu programa não muda o significado. E isso é muito útil. Não muito pra gente. Mas muito pro compilador. Por que? O compilador pode fazer otimizações com isso. Em vez de fazer uma chamada de função. Se o compilador já cacheou. Sabe que... Multi by 2 por 2 é 4. E sabe que aquela função é pura. E não precisa mais chamar essa função. E cacheia em algum lugar lá o compilador. E já usa o 4 ali ó. Já era. Fica chamando função. Então... Pra gente não fazer tanta diferença. Mas pro compilador é ótimo. E qual que é a... A treta da funcional aqui. É que a gente quer sempre. Ao máximo. Deixar nossas funções puras. Por que? Porque elas são mais simples de trabalhar. Então... Por exemplo. Essa função aqui. Ela só depende do N. Você não tem que se preocupar com. O que está acontecendo fora. O que está acontecendo em outros módulos. O que está acontecendo. Na casa da... Da mãe Joana. Na casa... Você não precisa se preocupar com nada. A única coisa que precisa se preocupar aqui. Os argumentos que essa função recebe. Só isso. Então isso simplifica muito. É... A manutenção de programas funcionais. Né? Quando você se esforça. Pra manter suas funções. É... Majoritariamente puras. Você ganha... Uma simplificação enorme. Na maioria do seu codebase. É mais fácil de pensar. E deduzir. O que uma função faz. Né? Não é só uma ajuda ao compilador. Hehehehe. Hehehehe. Tá? Então tá. Como é que eu... Torno essa função impura? Tem um aqui. E eu posso, por exemplo... Trocar um oi. Hehehehe. Fazer um... Printar na linha de comando um oi. E... Por que que fica impura? Eu não tô retornando ainda? N vezes 2? É... Você tá retornando ainda. N vezes 2. E eu tô retornando 4. Mas... Eu não posso mais trocar... Essa função por 4. Por quê? Porque... Se eu trocar essa função por 4... O... Meu... O meu putz oi aqui... Some. Não vai mais executar isso. Então... O compilador não pode mais trocar. Se ele trocar... Mudou o significado do seu programa. A gente não quer que o compilador mude o significado do nosso programa. Senão vai parecer uns bugs muito loucos. Em produção. Né? E... E... Também não é mais garantido que essa função vai funcionar sempre. Deixa eu passar um 2 aqui. E vai que o seu terminal não tá funcionando. Essa coisa aqui não consegue imprimir no terminal. Pode dar algum shabu aqui. Que... Como tá acessando algo externo, né? Algo... Fora do escopo da função. Pode dar algum problema. Se tem algum problema, essa função não vai mais retornar o 4. Né? Então... Simples... Você imprime alguma coisa aqui no momento da função. Já... Destruiu... A... Pureza dela. Mas não pense que... É... A função pura é bom ou a função impura é ruim. Não é isso. Tá? Funções puras são mais fáceis de trabalhar. São menos complexas. Mas a gente precisa das funções impuras. Porque sem as funções impuras, a gente não consegue fazer nada útil. Né? É... Então... As funções impuras é o que vai fazer nosso programa funcionar. Que é... 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 É das funções impuras que vai vir o... Vai vir o... Vai vir o... Os dados do banco de dados. As funções impuras que vai... É... É... É. É... Que vai mexer com o mundo. Que vai mexer com o mundo externo. Então... A gente precisa das... 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 As funções impuras. E que no programa... É... Na programação funcional que a gente tenta fazer. É... Isolar as funções impuras. E deixar as funções... É, isolar. Tentar separar as funções impuras das puras. É claro que não é 100%. A gente tem que entrar muito pragmatismo na veia. Às vezes você fica se esforçando demais para deixar a função pura e acaba adicionando uma complexidade desnecessária. Mas é um bom objetivo. Mas também não pode ser seguido cegamente. Você pode arruinar o seu programa e a vida dos seus coleguinhas e coleguinhas. Então tá. Função pura é uma função que só depende do argumento. E não importa quantas vezes você mandar aquele argumento, o resultado vai ser sempre o mesmo. Uma função impura quando ela toca qualquer fundo externo. Qualquer coisa externa que não tenha a ver com os argumentos daquela função. Então, por exemplo... Aqui. Se eu coloco uma função dessa aqui no meu... Clicar por 2... Deixei minha função impura também. Posso até colocar o n aqui. Por exemplo. Porque esse System Time aqui... Apesar de ser uma módulo do elixir e tal... Ele é meio... A cada vez que você executar essa função... Vai dar um resultado diferente. Mesmo se eu passar 2 aqui... Agora... É... Agora vai ser um resultado. Daqui 2 segundos vai ser outro resultado. Daqui 3 segundos vai ser outro resultado. E assim vai. Então... Mesmo que você não esteja printando numa tela... É... Esteja... Você ainda está acessando algo impuro, né? Por exemplo... O relógio do seu computador é algo externo ainda. Mas que não pareça... Pegar o System Time, por exemplo... Não parece ser algo impuro... Algo... Algo do tipo... Ele... Ele é. Então... Então aqui é outro exemplo. Então tá... Mas... Dado que... A gente precisa das funções impuras... Porque sem elas a gente não consegue fazer nada muito útil... E... A gente tenta isolar... Tenta separar, né? Deixar o... O... A parte impura isolada... A função pura... Então por exemplo aqui... Por exemplo... Como que a gente poderia deixar essa função... Um pouquinho mais pura, por exemplo? Pode... Uma solução fácil... Bem preguiçosa... Por exemplo... É transformar esse System Time... Em argumento... Então... Posso... Tomar em algo assim... Essa função... Ela volta a ser pura... E aquele tempo agora tá vindo como argumento... E se a gente não quiser... Se a gente quiser deixar... Um pouquinho mais prático, né? Você pode deixar como valor default... É o... A hora atual do sistema aqui... Mas... É... Essa hora atual do sistema tá vindo como argumento... Então eu consigo injetar... Números que eu quiser... E testar mais fácil... Né? Né? Então essa é uma... É uma solução... É... Bem... Simples... Então você pode deixar a sua função... Impura... Um pouquinho... Mais... Pura assim... É mais... Um pouquinho mais... A gente deixou ela pura agora... Mas é claro, né? Se eu chamar... Assim... Né? Multiply 2... Vai dar um... Muito louco... É... Ela tá impura... Mas... Eu consigo... Passar um outro número aqui... Aqui ó... Eu consigo testar... Ela mais facilmente... Eu consigo... É... Dar esses dois e ver... O resultado é mais fácil... Então ela fica... Pura... Então esse é um exemplo... Só que também... Né? Quando a gente tá falando de... Ações impuras... Normalmente quando vem coisas do usuário... A gente começa a ter tratamento de erro, né? Ou você tá falando com um banco de dados... E se o banco de dados não tiver lá? Se tiver... Desconectado, né? E se tiver... Um erro de rede... E se não consegue... Conectar em alguma coisa... É... Ou se o usuário tá esperando um número do usuário... Ele manda um... 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 Uma mensagem... Manda o nome dele... Ou dela... Né? Então quando... A gente começa a se tratar com funções impuras... A gente começa a ter que... Se preocupar com erros... Então tá... Um exemplo aqui... Como é que é tratamento de erros em Elixir? Aqui, por exemplo, né? Um joguinho aqui, ó... Embaixo, ó... Escolha o seu personagem... E o usuário pode digitar... Aí aqui começa a raiz de todos os problemas... Porque quando a gente dá liberdade pro usuário digitar... Alguma opção... Ele pode acabar digitando... O que ele quiser... O que ela quiser... Então... É... Ao invés de digitar um, dois ou três... Pode acabar digitando... Oi... Blá, blá, blá... Pode digitar quatro... Pode mandar um número, né? Mas mandou uma opção errada... Né? Começa... A abrir... Várias oportunidades de... De dar problema... E aí... Nesse caso... O que... O que se pode fazer, né? Tratativa de erro... Aí tem várias opções... Por exemplo... Em Elixir... A gente pode ter... Lançamento de exceção... Pode ter... É... Tuplas com erro... Com os indicadores... E etc... Aqui... Nesse caso aqui... Eu tô usando... É... O if... Né? Então lá... Como que você pode tratar erros, né? Imagina se não fosse o if... Poderia... Tratar com case aqui... Não... O um... Para dar certo... Aí tem acesso ao curso's... Se ap trước... Vai dar certo... Aí vem... Lançamento... Doisero romと思います... É... Se apósito... Se após perhapss a perância? Essa aqui é uma versão extensa de tratamento de erro Ou de opções inválidas, algo que pode dar errado Case com if dentro Então essa seria a opção mais, como posso dizer Mais crua Como você pode fazer isso Também tem outras opções Por exemplo Se vocês lembram do episódio 2 Sem o case aqui, se isso aqui não der match, vai lançar uma exceção Você pode fazer algo doido assim Por exemplo Tenta fazer Você dá resque Sq Da exceção Que eu acho que é match error Tenta dar retry Também é um outro jeito que você poderia tentar fazer E é Não é um jeito Exceções Parecido com Java Ou Ruby Vocês viram Trycat também Também é uma opção Também tem outra opção também Eu falo no livro que é com monadas Mas não se preocupem com isso que eu não vou falar de monadas agora Para vocês não Mas tem essa opção também Não é muito comum em Elixir É mais comum em Rascal Ou coisas assim Mas também é uma opção E aí vem a questão né Quando você usa Exceptions Try and Rescue Quando você usa Um tratamento mais Assim né Primeiro né O que é uma exceção Quando é que a exceção é Ela Ela é importante né Quando é que lançar uma exceção é importante Na minha opinião Exceção É É quando É quando você usa Quando Tá algo muito não esperado Algo que Se tiver errado ali Tem que parar tudo Tem que quebrar Tem que explodir tudo Tá Então imagina que Aqui Se fosse Sei lá Tivesse vindo do banco de dados Se tivesse no banco de dados Não Eu não poderia nem parciar Mas Vamos imaginar que Tenho certeza Que no meu banco de dados Tem uma coluna String Só tem número Nessas colunas de string Sei lá Tô cadastrando um CPF Por exemplo Algo nesse nível Cadacei CPF Nessa coluna Cadacei como string Porque Ficaria mais fácil De ler E eu sei que Essa coluna Vai ter um item Jardim Não tem como Ter outra coisa Podia até Deixar algo mais Mais específico Não pode ter nada Na frente Então Se Se isso aqui Der errado Eu quero que exploda Porque se tiver Um Alguma coisa Que não Que não seja Número Eu quero que Exploda Por exemplo Então Eu acho que aí Seria um bom caso De deixar explodir De lançar uma exceção De que Algo tá errado Mas aqui Por exemplo No Eu tô Parciando Algo Do usuário O usuário Vai digitar Então Já é algo Esperado Que não vai dar bom Né Que pode ter Alguma coisa Errada Ali Então Então aí Eu prefiro Um tratamento De dados Mas Sem lançar exceção Sem Lançar exceção Por que? Primeiro Quando Minha função Lança exceção Ela não é mais Uma função Que retorna um valor Quando tem algum erro Ela virou uma função Que Eu preciso Usar try Poder identificar Aquela função Retornou com erro Usar um rescue Aqui Um try Ou seja Aquela função Quando retorna um erro Ela não retorna dela Aqui Eu tenho que Criar essa construção Em volta dela Pra poder conseguir pegar Esse valor de erro Que ela Que avança Isso pra mim É bem Não funcional Assim É quase um go to Ali Como você fica Exagerando no uso disso E É um go to Bonitinho Mas ainda Quem não sabe O que é go to É Quando Sei lá Em T Pô Assembly Você consegue falar Pra qual linha O programa tem que ir Daqui Por exemplo Ah Deu ruim Vai pra linha 25 Vai se executar A função da linha 25 É Bebem Be escrutinho E Isso não é muito bacana Né Agora Quando você É Tá retornando A função Pode retornar erro E você retorna O erro Como um valor Daquela Uma possibilidade De retorno Daquela Então Ela fica mais Funcional Ela fica mais Dentro do esperado Fica mais fácil De entender O que acontece Então Por exemplo Quando a gente Tenta procurar Alguma coisa Numa lista Que não tem Essa função aqui Não retorna uma exceção Pra Explode Tudo Não Ela Vai tornar Nulo Alguma coisa Que torna lulo E outro padrão Muito comum Na comunidade É Se a função Pode dar errado Você retorna Uma tupla Onde o primeiro item É ok E o valor Parcial É uma string Por exemplo Ou se Você pode retornar Um erro Retornar Aqui Um motivo Pode ser Um atom Sei lá Um erro De network E também tem Um terceiro padrão Que eu descobri Recentemente Em alguns blog posts E as vezes Esse network erro Ele é um pouco genérico E as vezes Por exemplo Imagina que você tá Mexendo Tá Importando projetos Do GitHub E colocando No GitLab Por exemplo Pegando Sei lá Você fez algum script Só que network erro Pode acontecer nos dois Né Então O terceiro padrão Que eu vi É a vez Você quer tratar Diferente Quando dá erro No GitHub Você quer tratar De um jeito Quando dá erro No GitLab Você quer tratar De outro jeito Então Você Outro jeito Que eu vi Você pode retornar Uma struct De erro Então Sei lá Retornar algo Assim Assim Quando é GitLab Pode Pode Tornar algo Mais assim E aqui dentro Tem atributos Que você pode Descrever melhor Um erro Algo mais Assim Algo mais Assim E Opa Tem um quarto padrão Na verdade Um outro quarto padrão Caso você não quiser Algo tão complexo Assim Como uma struct De erro Você pode Deixar o nome Do módulo Uma outra Tupla Que é o nome Do módulo E sei lá E o erro Deu E não precisaria O nome do módulo Que você tentou Acessar O identificador Do erro Só assim Caso você estiver Encadeando Várias operações Você consegue Trabalhar melhor Os erros Então aqui São Quatro Quatro exemplos Vários exemplos De como você pode Retornar erros Da sua função Ou resultados Válidos E aqui Quem estiver usando Trata Qual que é a vantagem Disso aqui Porque aqui Esse exemplo aqui É Com if encadeado Com 15 É meio feio Mas trabalha Muito bem Com isso aqui Com essa Construção Do elix Chamada With Então Imagina aqui Que eu estou Com uma Expressão Assim É Com a É Então, vamos lá, vamos lá. Então aqui, se isso aqui der certo, eu consegui fazer download do GitHub e ter um repositório aqui, eu faço o upload desse repositório do GitLab, e se der match, deu certo, eu coloco a informação aqui que deu certo. Mas aí, eu poderia encerrar aqui. Então, o do é quando todas as operações aqui deram certo, é a operação final aqui, eu poderia encerrar aqui, se desse algum erro, essa expressão vai retornar o erro que deu. E... como que seria um erro? Eu poderia tratar o erro. Né? Eu poderia tratar o erro, aí depende de como isso aqui está funcionando, né? Imagina que... que eles estão mandando o erro assim, por exemplo. Sei lá, se tem um erro no GitHub, faça alguma coisa. Se não consegui fazer download do GitHub, faça alguma coisa aqui... Ah, se eu não consegui fazer download do GitHub, eu não consegui fazer download do GitHub, eu não consegui fazer upload do GitHub, então, sei lá. Tá, faz cache do GitHub, e, sei lá, coloca um retry, upload, alguma coisa, não sei. e assim vai. Então, com o if, você consegue deixar bem claro o flow de sucesso, o flow de... das coisas que estão dando bom, e lá embaixo, você faz o tratamento das coisas que não deram bom, das coisas que não deram certo, das coisas que não deram errado. isso é muito bom pra ler, porque você consegue ver o... flow... bacana, o flow de... é... legal ali do... das operações de sucesso, deixar o tratamento de erro lá embaixo, não que eles não são importantes, né? Mas... mas é muito bom você conseguir ver qual que é o caminho feliz, né? O caminho... pra dar tudo bom do código. E o bom do if é que ele consegue te dar um... é... um jeito... claro, né? um jeito... um jeito mais claro desse caminho feliz, do caminho... e o tratamento de erro também não fica tão ruim, né? você consegue... fazer partner match aqui, por exemplo, se não importa... se deu erro, não importa qual GitHub, GitLab, whatever, você só quer... é... logar, por exemplo, então imagina, você podia fazer algo assim, tipo... se deu erro, né? se deu esse erro aqui, você... loga... o motivo, por exemplo. eu ia fazer um... podia fazer um código assim... essa parte aqui de baixo... não precisa... não precisaria, por exemplo. com o pattern match aqui, você consegue... ter uma flexibilidade enorme de como vai tratar o erro como você quiser. Mas pra conseguir isso... você precisa do quê? as funções... tem um... sigam algum padrão. por exemplo... por exemplo... no elixir aqui... é... não é tão verdade, por exemplo. quando você tá parciando... um integer... quando dá bom, ele retorna uma dupla... onde o primeiro valor é o integer que ele achou, o número que... que esse módulo achou... e o resto... é... se tiver string... depois... tipo... é um oi... se eu te digitou um, dois, oi, 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 oi... daí vinha o resto que ele não conseguiu parciar. se der erro... ele retorna um atom erro, não retorna a dupla. então aqui a gente não tem... um... não tem um... não tem um retorno bonitinho, assim, uniforme, né? e não é num... se ele acha um valor, retorna um valor. se ele não acha um valor, retorna new. se você tiver uma lista de news... se achar um new, vai retornar new... tem diferença... se achou ou não um new na lista. e vai retornar new. então... é... dá essas coisas... se essas funções tivessem... algo... mais uniforme, assim... você teria... você teria... essas diferenças, né? você conseguir saber diferenciar uma coisa da outra. que não é o caso, mas... com o Wi-Fi... você ainda consegue tratar essas... inconsistências... ou com guard clauses... ou com pattern matching. o Wi-Fi é... é super flexível... é... super poderoso... principalmente para trabalhar com as inconsistências. ele trabalha muito bonito... com a uniformização... mas também funciona muito bem... quando o retorno das funções não são uniformes. então... para mim... é o meu favorito... é o tratamento de erro... é... erro esperado, né? de erro que pode acontecer... é... retornar nas funções... erro... não lançar exceção... quando você precisa encadear várias operações que precisa de erro... pode retornar erro... é usar o if... então... é a melhor opção... e... e é isso... e é assim que a gente encerra... o capítulo 7... com o if... tratamento de erro... tá... isso aqui é o último episódio... espero que vocês tenham gostado... a gente falou bastante de... polimorfismo... falamos de... favor... protocolos... falamos de tratamento de erro... vemos... quais são as opções de tratamento de erro em elixir... falamos de funções puras... falamos de funções puras... os exercícios do capítulo 6... é... eu sou bem... abertos... as respostas são bem abertas... não tem resposta certa... não tem resposta errada... nada que você consiga fazer... e... eu vou fazer o upland... esse projetinho... com exercícios do capítulo 6... no GitHub... se quiser tentar fazer... é... evoluir essa aplicação do joguinho... evoluir... tentar fazer o jogo... um pouquinho mais... interessante... pode tentar... fazer... você pode... é... você pode... comprar o meu livro... lá... você vai ter os assuntos... escritos... com mais detalhes... é... então... desde o capítulo 1... até o capítulo 7... vai desde o... basiquinho... até o... um pouquinho... essa parte um pouquinho mais avançada... aqui no final... é claro... né... não é um livro para total iniciantes... tá... tem que ter... manjar um pouquinho de programação... só um pouquinho... não precisa manjar muito... não precisa conhecer muito... mas... precisa conhecer um pouquinho... mas... isso já é uma opção experiente... isso aqui... que eu passei tudo aqui... essas lives aqui... já... é... 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 um bom... é... 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 O livro do Sasha Yurik, chamado Elixir Reaction, é muito bom, sensacional. Vai te dar um bom overview de como funciona. Algumas coisas estão datadas no livro, mas tá bom. E te dar um bom overview de como funciona a E-lang, o processo, gente. E depois disso aí depende do que você quer fazer, se você quer trabalhar mais com APIs e GraphQL, tem um livro sobre isso. Trabalhar mais com Phoenix, tem um livro de Phoenix na Pagmary Bookshelf também. Também tem outro livro lá que é Learn Functional Web Development, fazer programação funcional com Web Development, tem na Pagmary. Então, acho que esses seriam os próximos passos, né? Eu acho que antes desses livros de Phoenix, eu acho que seria muito bom começar pelo livro Elixir Reaction. Você já conhece o básico, já tem experiência com programação, você já tem um conhecimento ali, de básicos de programação funcional e outras linguagens. Eu sei que isso em Action é muito bom. Principalmente a parte de processo, de server, é sensacional. Eu acho que um outro livro também, que pode ser interessante, que é o chamado Adopting Elixir. Você já tá trabalhando numa empresa, quer colocar Elixir na sua empresa, como é que você faz, quais são os desafios, como você tem que pensar o seu projeto. Tem esse livro Adopting Elixir também que ajuda nessas questões. É, tem livro que sobra aí, eu acho que a Pagmary já tá lançando um novo, que é sobre como você organizar sua aplicação Elixir em camadas. Eu não li, tá em beta, ainda não li. Mas pode ser alguma coisa interessante, você tá procurando algo mais arquitetural, algo mais, organizar projetos. E eu acho que é isso. Eu acho que esses são os próximos passos, depois desses lives. Então, bons estudos, bons próximos passos. É isso aí galera, estamos encerrando. Beijo no coração de vocês. Obrigado mesmo por terem assistido, participado, conversado. A gente se vê aí no Twitter. Eu vou continuar no Twitter, postando coisas. Também tem meu blog pessoal. Tá parado porque eu tô fazendo isso. Mas eu vou voltar a publicar. Provavelmente eu vou publicar os vídeos do YouTube no meu blog também. E também lá tem um pouco da história da minha mudança pra Estônia. Também tem alguns artigos sobre Elixir. Também tem alguns artigos pra quem tá começando em programação. Tem coisas em inglês, tem coisas em português. Eu acho que é Ulisses.dev. Então, tchau galera. Abraços, beijo no coração. E até um dia. Falou.